irmão tem vaga eu quero ver eu jogar hoje é bom que não vai precisar nem ficar revezando tá ligado graças a deus mano eu estou nervoso hoje eu vou criar sala do rádio a sala nada vai ficar na mesma então bora ver então não bora ver então bora não eu vou criar a sala eu estou nervoso eita porra caliquinha racha das duas carnaval 8 é ele mesmo vou criar aqui peraí tá vendo eu estou nervoso fizeram a sala não vou chamar vou chamar vou chamar vou chamar a chamar a chamar nada para tu chamar tem que o rádio tem que desfazer aqui vai fazer vai fazer vou chamar se você vai ser assim mesmo quero ver pode fazer vou chamar aqui chove overtime ai o ai o e o o o o e o Obrigado.